Este lugar é tão nostálgico. Lene freia pelo pleno de si. Que só você tem o poder para levar em si as almas de humanos que morreram e treinaram os paradigmas de muita escalação. Feche seus olhos e abra seu coração. Se concentre em isso. Conto pra você, Lene. Lene freia pelo pleno de si. Lene freia pelo pleno de si. Não, 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 não. Uma torna, sendo a perda de muitas vidas no seu lado de si. Uma força muito sinistra emanando de lá. Minha criação está quase pronta. Finalmente consegui criar um corpo e nele incorporar a alma de um deus. Porém, esse homúnculo não foi criado para qualquer um. Foi feito especialmente para minha amada Valquíria. Para mim, é muito mais. Bem-vinda, Valquíria. Quanto tempo esperei por esse momento. Meu coração está acelerado desde a primeira vez que pus meus olhos em você. E você sacrificou tantas vidas, criando um corpo para um e você? Não importa quantos forem necessários. Eu o criei para você. Você é louco? Eu não permitirei isso. Já que vai ser assim, faz forma. Faz tempo. É só você aceitar, você será minha. Isso vai ser engraçado em sua alma. Defina a alma. Ainda vamos lá, Valquíria. Teleporte. Você não pode estar acreditando que realmente existe um humor entre humanos e deuses. Isso vai ser você, minha amada Valquíria. Tolo. Você causará sua própria destruição. Você não pode estar acreditando que realmente está acreditando que você 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 está ac